Música Música No maagje Yeah Take 85 10 november Release party Com licuadoura com animalistic hair As DJ and dope Ah, claro! Nós somos nós Nós somos O Fájé O Fájé O Fájé Eu clap uma hele smart shop em um e um Meu irmão no chama de problema, mas eu chamo de spacer Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu vizjo não, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto 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 Eu me sinto, eu me sinto, eu me sinto E aí 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 E aí